O que é que é? Quer que eu te ajude, velho? Espera aí, deixa eu me cansar um pouco. Nossa, ainda bem que eu troquei a linha. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Como é que? Meu pai do céu. Rapaz do céu. O que você quer que eu faça? Espera aí, só um pouquinho. Olha o que eu quero que você faça aqui. Eu quero que você filma. Eu quero só que você filma isso aqui. Eu estou todo torto aqui, por favor. Eu só quero que você filma isso aqui. Menina, meu Deus do céu. Olha aqui. Cadê o grid? Está filmando, cadê o grid de guerra? Que não, Tonho, olha. Isso aqui é para você, Tonho. O dia que você vir aqui no Poço do Mané, vou mostrar para você como é que pega a caixara, filho. Rapaz do céu.